No vídeo de hoje eu vou mexer nessa área que tá aqui atrás de mim, ó, pertinho do nosso platô. Ali a gente já tem algumas espécies plantadas, mas hoje eu quero tirar o mato que tá em volta, preparar o solo e plantar feijão. Eu só quero que não fique mais crescendo o mato ali, igual tá. E já faz um tempinho que eu tava pensando em plantar feijão, a avó do Jack veio aqui e falou Ah, ali é um bom lugar pra plantar feijão, acho que vai ficar bom. Essa é a ideia do vídeo de hoje, só que tem uma pequena questão. O único feijão que eu plantei na vida foi no algodão, então é a primeira vez que eu vou estar plantando isso no solo. E vocês já sabem que uma das nossas maiores dificuldades aqui no rancho, que a gente tem superado até muito bem, é justamente com os plantios, né. Um dos maiores desafios pra gente foi conseguir deixar as nossas plantas desenvolvendo bem, ficando bonitas e saudáveis. Hoje a gente já tem várias delas se desenvolvendo, a gente tá pegando o jeito aos poucos, mas uma plantação de feijão vai ser a primeira vez que vocês vão ver sendo feita aqui e sendo mantida, né, no canal. Solta a vinheta e bora pro vídeo de hoje. Solta a vinheta e bora pro vídeo de hoje. Vocês vão ver que eu vou passar aqui por um buraco, mas é porque esse buraco foi aberto pela máquina que a gente contratou na época da instalação do biodigestor, né, e a gente não fechou ainda. Então tem que chamar a máquina aqui nos próximos meses pra fazer isso. Não vamos fazer isso agora por causa da época. Eu vou mostrar rapidamente pra vocês o que que já tem plantado aqui dos últimos meses. Tem a plantação de mandioca e tá precisando capinar, tirar o excesso de mato que tem em volta. Aqui no centro da tela tem um pé de acerola. Aqui é alguma cítrica, eu não sei que tipo de laranja que é o selimão. Tem três mudas de pitaia plantadas lado a lado. Lá na frente uma cítrica de novo, acho que é algum tipo de laranja também. Ali mais pra baixo também uma cítrica. E no centro da tela, mais uma vez, é um ipê que nasceu sozinho aqui. Bom, natural, né, não foi plantado pela gente. Aí ele tá crescendo bem, tá ficando bem bonito. E aqui tem um pezinho de mamão. Ali atrás outra cítrica. Ali tem um pé de abacate. Outra coisa que é frutífera, né, é aqui pra cima, que tem um pezinho de lixia. Tá ali a lixia. E ali pra cima tem as uvas, que estão crescendo bem. Inclusive a gente tava conversando hoje, eu e o Jack, sobre alguns planos aí pra nossa plantação de uva. Por enquanto só tem três mudas, né, foi experimental. Mas elas estão se desenvolvendo muito bem. Aqui tem algumas outras coisas plantadas. Aqui é batata. Tem umas aralcárias ali. Tomate a gente já tá colhendo e comendo. Uns tomatinhos, pouca coisa, mas estamos. E os temperinhos. Erva doce aqui. Tempero, tempero. Onde eu quero mexer é aqui, olha, gente. Nessa área toda, assim, que tá meio vazia, aqui pra cima da mandioca, né. Quero tirar esse mato, o meloso tá crescendo ali um pouco. E aí tem... Já tá bem limpo, mas tem que tirar esses pedaços de madeira aí do meio. E eu quero trabalhar essa terra um pouco, afofar ela e plantar feijão. Aí tem também umas sementes de abóbora que eu guardei. Botei junto aqui agora porque eu peguei do saco de feijão de supermercado mesmo. E abóbora aqui, né, que eu tinha guardado já há um tempo. Minha intenção é plantar isso agora. Eu vou lá pegar as ferramentas e já volto pra começar esse trabalho. Aqui eu tô achando as caixas d'água. Ali é o pequeno da castanha. E onde eu vou mexer é aqui pra baixo. Aí eu vou deixar uma time lapse rolando aqui. Eu falei que eu só tinha plantado feijão no algodão. Mas a gente já plantou uma vez perto do barraquinho, né, que a gente fez aquele vídeo sobre o consórcio Milpa. Tem esse conteúdo aqui no canal, quem quiser ver o vídeo bem mais antigo. Eu continuo não sabendo praticamente nada sobre plantios. Hoje acho que já deu pra aprender um pouquinho mais do que a gente sabia naquela época. Pelo menos plantar mais do que a gente já tinha plantado naquela época, né. É uma diferença bem considerável em relação a isso. E aí eu vou capinar aqui. Vou limpar mesmo o solo. Tentar afofar ele. Fazer os espaçamentos certinhos, né. Vou deixar meio metro entre uma linha e outra. E depois eu vou colocar as sementes com uns 10, 15 centímetros entre uma e outra. Porque aí vai dar, tipo, umas 10 sementes por metro linear, sabe? E é isso. Aí eu vou colocar duas sementinhas por buraquinho e vou enterrar elas uns 3 centímetros. Foi isso que eu estudei aqui um pouquinho antes de começar a gravar o vídeo de hoje. Aí eu vou fazer assim. Se alguém tiver um jeito diferente de plantar, deixa aqui nos comentários contando pra gente. Compartilhando como você faz. Eu acho que o ideia era preparar o solo com os dias de antecedência, né. E talvez colocar calcário, não sei. Mas assim, não fiz isso dessa vez. Vou plantar porque é melhor do que não fazer nada. Depois quando chegar a melhor época de plantio e tudo mais, eu pretendo fazer uma rotação de culturas e começar a me atentar melhor a essas coisas pra fazer. E ir aprendendo, né. Conforme a gente vai fazendo, vai aprendendo mais. A gente tem feito assim. E mesmo que a gente faça, às vezes, um pouquinho errado aqui, um pouquinho ali, as coisas ainda assim nascem, crescem, sabe? E a gente tem resultado até quando a gente erra um pouquinho. Então, vou considerar que o importante é ser feito. Vamos lá. Time-lapse, gente. E isso até que hendeu, hein. Ficou quase pronto aqui. Só precisa terminar de plantar. Aí eu marquei com esse graveto aqui pra eu continuar a plantar amanhã. Tá chovendo agora. E aí falta continuar a partir dessa fileira aqui. Dali pra cima tá tudo plantado. Aí deu bastante fileira. Eu quero deixar as de baixo ali pra colocar de abóbora. Eu não vou colocar tudo de feijão, não. Deu umas vinte e poucas covinhas, assim, de feijão, né? Com dois grãozinhos cada. Então, em cada fileira. E ali já foram dois, quatro, seis fileiras, né? Então, foram seis fileiras com umas vinte e poucas mudinhas, digamos assim, cada. Podendo ter até duas mudinhas em cada cova. Então, é isso. Aí, vamos ver. Tô feliz com o resultado. Tem bastante área, né, gente? Ficou grandão, olha. Uma boa área. Quase juntou com a mandioca. Mas ainda tem um bom espaço aqui pra fazer um outro canteiro de outra coisa. Então, não é uma área muito grande e já rendeu bastante coisa. Gostei. Amanhã eu vou terminar de plantar isso aqui, mas é o mesmo serviço que vocês já estão vendo. Então, não tem muito segredo, né? E depois é cuidar. Enfim, vou torcer também pra não dar nenhuma chuva forte. Porque a gente tá numa época de bastante chuva. Assim, como aqui é morrado, não acumula água. E pega um pouco, pega uma boa quantidade de sol, assim. Não é muito sol, mas pega sol, sabe? Eu acho que... Bom, pelo que eu olhei, tem as características que realmente o feijão precisa pra se desenvolver. Minha única preocupação são as chuvas fortes. Porque eu não tô plantando na época ideal. Eu tô plantando um tempinho antes, né? Tô plantando em janeiro. Não é o ideal. Aqui pro estado, né? Pro Espírito Santo. E aí, pelo que eu vi, o ideal seria plantar em março. Me corrijam se eu tiver errada, tá? Foi isso que eu encontrei, do que eu pesquisei. Mas, eu quis plantar mesmo assim, porque já limpa a área. E se eu fizer alguma coisa errada aqui, que depois possa ficar melhor pra produzir de fato e tal, eu consigo corrigir. E quando chegar o momento ideal do plantio, eu já tô com essas correções feitas, né? Eu consigo ter, de fato... Ai! Ter, de fato, uma produção quando chegar na época certa, sabe? Aí, podem deixar comentários aqui mesmo, viu? Me ensinando, alguma coisa que vocês saibam e tal. Pra eu conseguir aprender com vocês também, tá bom? O que você tá arrumando aqui? Viu o que eu fiz? Olha! Já passaram, gente, uns 3, 4 dias que eu fiz o plantio aqui. E aí, começou a chover, como vocês viram, e eu parei de plantar. Coloquei um graveto ali onde eu parei, pra continuar depois. E aí, a gente passou uns dias de só chuva, chuva, chuva. Eu pensei, meu Deus, eu devo ter perdido tudo, né? Mas, até que não. Tá brotando já o feijão. Eu vou mostrar aqui. E aí, o Jack hoje vai me ajudar aqui a terminar. A gente deve abrir umas fileiras mais pra baixo ali também, amor? Será? Ah, acho que dá, né? Tem espaço ali. Ah, e tem semente também, né? Assim, com feijão, é só pegar da cozinha que tá tudo certo. E tem umas abóboras ainda, né? No fundo ali do botinho. Tem aquele monte de semente ali, talvez a gente usa. Tava guardado ali, esse negócio não pode ficar muito tempo guardado. Aqui, abo, pimenta biquinho, salsinha, cebolinha, cebola pra conserva. Nossa, isso aqui é uma delícia. Cenoura, cenoura, eu falei cebola, né? Tá certo. Cebola pra conserva e cenoura. E a abóbora também, jacarezinho. Aí, a que tem ali, eu não sei qual tipo que é, não. O cão chegou do passeio dele. Vem, cara, vem, cara. Vem, 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 vem. Ai, que lindo, que lindo, meu totão, que lindo. Você foi pra aqui, ó, tomou banho no açude, voltou molhado. É, precioso. Cinco passarinhos ali, é um azulzinho. Que gracinho. Nossa, estão fazendo uma farra. A gente tem uma casinha pra pendurar, né? Mas aqui, será que põe aqui? Olha as araucárias, como cresceram. É, estão bonitas. Nossa, elas deram uma espichada, viu, nos últimos dias. Não estava tão grandinha assim, não. E os temperos também, ó. É. Salsinha dá pra começar a usar. E a cebolinha, acho que está quase também. É, acho que a cebolinha dá pra esperar um pouco, né? Está muito fininha o negócio. Mas a salsinha já está boa? Vamos lá começar o serviço? Vamos. Você quer ir plantando ali? É, mostra pra eles o feijão nascendo. Aqui é um feijãozinho que já está nascendo. Aqui é o outro. Tem vários assim aqui. Tem alguns que se deslocaram com a chuva e brotaram fora da linha, né? Mas, acho que a gente não afende ainda assim. E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. É isso mesmo, ela é a última fileira, aliás, já comecei a confundir, aqui é onde estava o graveto, eu plantei feijão nela e acho que feijão mais uma. Aí para baixo, a gente tem aqui, é amor, eu não sei mais não, a esperta aqui não identificou o treco, aqui é quiabo, pronto, aí vem quiabo até aquele comecinho ali, aqui e ali é cenoura, você lembra o que você plantou nessas três amor? Não, você não lembra o que você plantou? Eu plantei cenoura em uma, então, a primeira que você plantou foi cenoura? É, a terceira fileira ali. Tá, então essa daqui é cenoura também, eu plantei cenoura nessa e cenoura numa parte dessa. Cebolinha, salsinha, ok, aí foi cebola de conserva, cebola de conserva e não lembro, eu sei que eu plantei abóbora nessa ali, ali de baixo, muito bom, né, a gente planta e não identifica os três. Tinha cenoura, quiabo, a gente devia ter usado essas coisinhas aqui para identificar, mas eu tirei tudo do lugar, muito esperta. Quando estiver crescendo, a gente vai conseguir identificar o que é o que. E ali o Jack está plantando pimenta biquinho, ele fez um canteiro mais largo ali, tipo um caixote, né, sem a madeira em volta, botou a madeira só ali embaixo. E aí está plantando a pimenta biquinho. É isso, e de repente temos uma horta no rancho. Muito bom, né? Esse ano vai ser o ano do cultivo, né? O ano de plantar? Acho que sim, para a gente esse ano vai ser o ano dos plantios, de experimentar diferentes tipos de plantio e ir deixando o rancho com cada vez menos mato e mais plantações. Lembrando que mato que eu falo é o que a gente chama de erva daninha, né? Assim, quando fica assim, sem produção, a gente quer trazer um solo de mais, com mais adubo, com mais qualidade e também manter a nossa mata preservada, né? Que é diferente do mato que eu estou falando. Ó, a gente tem mata preservada lá em cima, aqui não é nosso, mas também é uma área de mata preservada. É inclusive meio ruim, né? Ter a mata tão pertinho assim da horta, mas a gente não quer plantar em um lugar que a gente teria que mexer muito rápido, porque as outras áreas que estariam próximas e tal, mais fáceis de a gente manter a horta, são áreas que a gente quer fazer movimentação de terra. Inclusive para aumentar, melhorar a qualidade do pasto, ter acesso a toda a propriedade, enfim, são vários planos com relação a isso. É isso, pessoal. Nosso plano para 2024 é basicamente investir nos cultivos. Vamos ver como é que a gente se sai nessa missão, né? Que é uma das missões mais difíceis aí para mim e para o Jack, que a gente menos tem conhecimentos na área. Mas vamos seguir correndo atrás de aprender cada vez mais. Podem deixar os comentários de vocês, contribuindo aqui com novas informações e ensinando a gente alguma coisa. Vai ser bem legal, tá bom? A gente com certeza errou em muitas coisas aqui e certamente vocês vão conseguir identificar esses erros aí. Quem já está acostumado a trabalhar com isso, com certeza vai identificar. Talvez assim, a gente tenha misturado, deixado espécies muito próximas que não podem ficar, que acabam competindo. Várias questões aí para se atentar. Os canteiros, a gente já percebeu que poderia ter ficado um pouco mais confortável para trabalhar também. Mas a gente vai lapidando tudo isso e melhorando cada vez mais. Faltou plantar o pé de chuchu aqui. E o Jack vai botar ali nascer, que ele falou. O outro que a gente tinha plantado morreu, né? É, morreu. Eu joguei ureia, né? Nitrogênio. E ele não aguentou o nitrogênio não. As outras plantas ficaram uma beleza com o nitrogênio. Nasceram, melhoraram, as forras ficaram mais verdes. Mas o chuchu não aguentou não. É, e da próxima vez a gente já sabe. Chuchu eu acho que não tem muito mistério, né? Não jogar muita coisa mesmo. No máximo, um adubozinho já preparado, né? O nitrogênio, ele às vezes agride, né? Tem muita planta que a gente já perdeu com nitrogênio, não tem, amor? Que seca. Tem que ir com cuidado. Nitrogênio é perigoso. Pessoal, obrigada por estarem com a gente no vídeo de hoje. Deixa seu like aqui embaixo, não esquece. Compartilha esse vídeo, comenta. Vai interagindo aí com a gente pra apoiar o nosso canal. Esse ano a gente chega nos 100 mil, hein, gente? Pelo amor de Deus. Vai se inscrevendo aí, ajuda nós. É, não deixa de se inscrever. Vai ter que fazer login, mas vai valer a pena. Coloca seu e-mail aí e nem vai ficar recebendo e-mail do YouTube, não. Não se preocupe, não, que não tem spam. É só pra vocês poderem comentar e interagirem mais com a gente. Obrigada por estarem aqui com a gente. Bora pra mais um ano. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada.